Olha, a principal dificuldade que vários alunos encontram no concurso público é a redação. Tem aluno que chega para mim e fala assim, professor, eu estou muito, mas muito bem na prova objetiva. Eu estou atingindo percentuais nunca antes vistos lá no que concurso. O meu problema é redação. Aí, quando o aluno fala isso para mim, eu vejo que ele não sabe fazer redação. Porque não existe esse negócio que o meu problema é redação. O professor fala assim, tem que fazer uma redação por semana. Mas se o aluno não souber o que ele escreve, ou seja, ele não sabe as técnicas, ele não sabe fazer redação. Então, ele não vai desenvolver as técnicas ou a habilidade de fazer redação se ele não sabe fazer as técnicas.